Lucas Venezes, tá tudo bem com você? E agora, vou te recomendar a fazer a trade. Ó, aqui, uma tradezinha aqui, mas que vai dar dinheiro. Ó, você coloca de 73 a 75. Os times que você vai colocar na Liga... Vai ser assim. Assim, Atlético de Madrid, você vai colocar Barcelona, você vai colocar Real Madrid e o Valencia Club. Você vai colocar de 20 mil a 5 mil. Tem hora que vai estar até de 4 mil disponível. Nível como agora tá sendo, né? Tá sendo valorizado hoje. Porque tá saindo de 4 mil. Nos dias que vai estar menos valorizado, não vai sair muito 4 mil. Vai sair de 5 mil, 6 mil. E recomendo vocês, para os mais baratos, vender até por 6 mil. Ó, vai conseguir vender. Vai conseguir vender. Ah, desculpa, coloquei. 1 mil. Espera. 4 mil. E vocês vão conseguir vender. E vocês achando as buscas aqui, né? E é isso. Deixa o seu like. Falou e fui. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui. Vocês vejam aqui. Vende por 4 mil e 500, gente. Opa, opa, opa. Coloquei 45 mil. 4 mil e 500 é a boa. E às vezes pode vender mais caro, mais barato. E aí, gente? Gostou disso? Deixe seu like. Fui. Tchau.